Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa Juiz de Fora, bem como o do Alberto Aiss em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo.